O Governo aprovou em Conselho de Ministros a prorrogação do estado de contingência em todo o país por mais 15 dias. O Carnaval e a Festa de Cinza continuam suspensos. Segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, a ministra Filomena Gonçalves, apesar do país ter tido melhoria continuada da situação pandémica, a taxa de positividade ainda está muito acima do recomendado. Nas últimas semanas, Cabo Verde tem tido melhoria continuada da situação pandémica, mas a taxa de positividade ainda se situa nos 77 por 100 mil habitantes, isto é, a taxa ainda é superior ao patamar internacionalmente recomendado dos 25 por 100 mil habitantes. É imperativo manter os incentivos à vacinação contra a Covid-19, nomeadamente de acelerar o processo de administração da dose de reforço da vacina. Quanto ao Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas, comemorados pelos cabo-verdeanos, com muito afinco, Filomena Gonçalves foi categórica. Também o Carnaval, enquanto uma intensa manifestação da cultura popular, com uma carga simbólica marcadamente associada aos temas da festa e da folia, e que a Quarta-feira de Cinzas, no que a tradição cultural diz respeito, encerram uma dimensão festiva muito forte de confraternização e de aproximação das pessoas, potenciando os riscos de agravamento que poderão resultar em casos de diminuição das medidas de prevenção e contenção adotadas para fazer face à propagação do vírus Sars-CoV-2. O Governo prosseguiu a Ministra, tomou estas medidas para aceleração do processo de reforço da vacinação, bem como continuar a consolidar a dinâmica da vida social, de recuperação económica e dos empregos. Constatando ainda que as razões do fundo que levaram a que fosse decretada a situação de contingência em todo o território nacional se mantém, entende o Governo dever prorogar este quadro, por forma a que se garanta a manutenção das medidas de prevenção e contenção que se verificam pertinentes na presente conjuntura, fundamentadas pelo imperativo de fazer prevalecer o princípio da precaução em saúde pública, razão pela qual, excepcionalmente, não será decretada a tradicional tolerância de ponto nesta época. A medida entre em vigor às zero horas e um minuto do próximo dia, 19 de fevereiro, e vigorará durante 15 dias. Diz a Ministra, o Governo acredita que com essas medidas e com o reforço da vacinação irão atingir o objetivo que é a redução da taxa de positividade, almejando chegar ao patamar recomendado que é de 25 por 100 mil habitantes. Quanto à terceira dose da vacina, ressaltou que o Governo tem monitorado todos os Conselhos, principalmente os três Conselhos de Santiago Norte, que ainda estão abaixo da média nacional. O Conselho de Ministros que reuniu esta segunda-feira, decidiu prorrogar a situação de contingência em todo o território nacional.